Boa tarde pra você! Deus abençoe você! Que Nossa Senhora proteja a sua casa e a sua família. É isso que nós vamos pedir agora, ao meio-dia, hora da gente rezar o terço. Meio-dia, hora do Ângelus. E nós rezamos agora pedindo pra que Nossa Senhora derrame dos céus todas as bênçãos sobre nós. Vamos rezar juntos agora, contemplando os mistérios gozosos. E o primeiro mistério gozoso que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E eu vou rezar esse primeiro mistério com Oscar Viveiros Millet. O Oscar é do Rio de Janeiro. Oscar, boa tarde! Boa tarde, Padre Juarez! Oscar, seja bem-vindo! Muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Rede Vida! Um prazer em falar! Muito obrigado! Oscar, pra quem que nós vamos oferecer esse terço? Pra minha família, a minha esposa, meus filhos, netos, pra todas as famílias geral, família geral. Isso! A minha família da minha esposa, meus irmãos, as irmãs dela, a todos, entendeu? Com certeza! E ao Brasil pra parar com essa pandemia. Com certeza! Vamos rezar pra gente se ver logo livre de tudo isso, tá bom? Vamos rezar, Senhor Oscar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Oscar. Deus abençoe você e toda a sua família, viu? Olha aqui, gente, no segundo mistério nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz à sua prima Isabel. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Alzenir Fraga Pinheiro. A Alzenir é de Cedral, no Maranhão. Alzenir, boa tarde. Boa tarde, padre, padre. Alzenir, você... Foi muito, estou muito feliz de estar junto com o Senhor rezando e eu peço que Nossa Senhora, que é pé do socorro, Nossa Senhora desaltadeira dos nós, Maria passa na frente, que interceda, Divino Pai Eterno, interceda pelo Senhor, pelo Papa, pela minha saúde, pela rede de vida. Amém. E pela essa pandemia no mundo e pelos meus filhos, pelos meus netos, meus irmãos, minha padrinha, minha madrinha que tem 90 anos. Meu irmão que é dependente químico, meu filho e meu neto que são dependentes químicos. Tenho uma ansiedade e acho que só de sofrer por essa situação, quero que ele esteja feliz. Nós vamos rezar por todos vocês, vamos rezar com muita fé assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair a tentação nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora sempre, amém. Muito obrigado, Deus abençoe, Eusenir, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, Deus abençoe e traga muita paz para todos vocês, viu? No terceiro mistério, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Helenice Marcato. A Helenice é de Pirajuim, São Paulo. Helenice, boa tarde. Boa tarde, padre. Helenice, seja bem-vinda, muito obrigado, viu, por rezar com a gente aqui, viu, bem? Oi, Helenice. Boa benção, padre. Deus abençoe, Deus abençoe muito, viu, bem? Helenice, para quem que nós vamos rezar esse terço? Vamos rezar esse terço para minha mãe, Elza, né? Isso. Meus oito irmãos. Isso. Um deles tem aniversário ontem, o Gerson. Pá, parabéns, Deus abençoe. Para os meus cunhados, meus três sobrinhos, a todos os meus vizinhos, para o Silvio, que é uma pessoa muito especial na minha vida. Tá. Também pela alma do meu pai, que faleceu há mais de 22 anos. Ah, vamos rezar assim. E a todos vocês da Rede Vida. Muito obrigado, o pessoal está agradecendo e nós vamos rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Elenice. Um beijo para você, um beijo para sua mãe, a Elza. Deus abençoe todos aí, viu? No Quarto Mistério, gente, a gente vai contemplar agora a apresentação do Menino Jesus no Templo. E eu vou rezar esse Quarto Mistério com a Domitília da Cruz Almeida. A Domitília de São Paulo. Ô, Domitília, boa tarde. Boa tarde, Padre Gerardista. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, meu querido. Quem está falando é Raquel, sua filha dela. Eu vou rezar primeiro e depois já passo para ela. Você é filha da Domitília? Eu sou filha da Domitília. Ah, que beleza. Então, Raquel, muito obrigado, viu, Bem? Eu que agradeço. Tá bom? Você quer falar as intenções para ela? Ou quer lembrar de mais alguém para a gente rezar junto, Raquel? Para toda a nossa família, para o mundo todo e para o Senhor. Muito obrigado. Vamos rezar então assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Posso começar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Domitílio, um beijo pra você, Deus abençoe, muito obrigado, Raquel, muito obrigado também, viu? Todos da família aí, Deus abençoe a todos, viu? No quinto mistério a gente vai contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo E eu vou rezar esse quinto mistério com o Vitor Ramos Carvalho O Vitor é de Anápolis, em Goiás Ô Vitor, boa tarde Boa tarde, Padre Areia, bença Deus abençoe você, Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado por rezar com a gente, viu? Ô Vitor, pra quem que a gente vai rezar esse terço? Pelo fim da pandemia e pela minha família Vamos rezar então, assim, olha Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rosai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rosai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rosai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rosai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado Ô Vitor, quem rezou com a gente aí, Vitor? Minha avó, Dona Maria Um beijo pra senhora, Dona Maria Deus abençoe, viu? Deus abençoe todos aí, ó Nós vamos rezar a salva o Rainha Eu quero rezar hoje pela saúde da Dona Áurea Agante da Silva Souza Rezo por ela Rezo também pela saúde de Silvânia Oliveira Pela Adriana Brota Pela Maria de Lourdes Siqueira E pela Emanuele Oliveira E hoje é aniversário, gente Hoje é aniversário da Fátima Matos Parabéns Hoje é aniversário do Fernando Borges Parabéns, Fernando Hoje é aniversário da Juliana Escanferlo Carreira A Juliana tá fazendo 34 anos E hoje é aniversário da minha sobrinha Marina Castro Rodrigues Marina Castro Não vou falar a idade dela, não Porque foi minha primeira sobrinha Então não vou falar a idade dela Parabéns, Marina Deus abençoe É a Marina fazendo aniversário Deus abençoe, viu? Vamos rezar agora assim Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança Nossa salve A voz bradamos degradados os filhos de Eva A voz suspiramos Gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos Eu nos vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Três horas hoje tem missa Terminando a missa Padre Anderson que vai rezar com a gente Pra gente, ó E terminando a missa Olha o que que a gente vai ter Hora da família junto com você e sua família Tá bom? Seja mais esse dia todo em louvor Olha o Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E os teus ouvidos Amém